Ô, Júri, o que é que já andas a inventar, meu? É, calma... Calma, João! É? Já estás a abrir isso? Calma, calma. Isso é, isso. Já estás a filmar? Já. Olá, pessoas! Ah, mas vamos fazer introdução, mas isto é o quê primeiro? Não, isto é nada mais nada menos que a primeira empresa a enviar uma coisa para o nosso standard. Ah, então vamos fazer vídeo disto? Vamos fazer vídeo disto. Então, temos o vídeo aqui, caralho, fazer o unboxing. Sim, olha lá. Mas olha lá, o vídeo já está. Não, vamos fazer uma feira como deve ser, meu. Como deve ser? Como deve ser é assim, então. Já estava a filmar. Estás a falar sério, está. Está a filmar, está. E pá, acho que sim. Espera, está a filmar. Está a filmar. Está, está a filmar. Então já está. Bem, mal, cabelaço. Isto é já assim. É o Júri a ser Júri. Exato, sim. Bem-vindos a mais um vídeo. Neste caso, ao primeiro vídeo de um material... Do sponsor. De um sponsor para o nosso... Não, ao segundo sponsor. Sim, exatamente. O primeiro... James PC. Desculpa lá, grande da penalti agora. Foi o primeiro... Aliás, a gente temos aqui uma imagem. Podemos agradecer ao James PC. Então pronto. É o segundo. É o segundo. Isto veio da... RANVI. É os nomes destes slides lá de fora. Eu corto-me sempre uma em inglês. Mas isto é exatamente o quê? Isto é um frigorífico portátil ou não. A gente pode... Portátil ou não. Imagina. Imagina que a gente vai fazer uma nova tour. Temos um frigorífico para ligar ao isqueiro para termos bejecas pesquinhas. Ou águas no meu caso. Para ti bejecas, para mim águas. Para mim águas. Se for para estar aqui no nosso stand, é para receber quando a gente estiver aqui isto mais bem montadinho. Para recebermos convidados. Recebemos... Plateia. As pessoas que vêm comprar os carros. Plateia. Sim. E plateia. Quando a gente estiver aqui isto à maneira, as pessoas vão querer uma águinha. Mais água quinta às pessoas. Mas isto cabe três águas aqui dentro. Não cabe nada. Já vai... Este gajo é maluco. Mas pensas que os meus patrocinadores são o quê? Epa, mas vamos tirar isto para fora então. Espera aí. Mas não fazemos vídeo da introdução já. É este vídeo que faz isso aí. Esta é a introdução. Esta é a introdução. Esta é a introdução. Então espera aí. Isto é pesadinho. Então tens que me ajudar. Espera aí. A gente tinha posto isto em cima da mesa. Fazia um vídeo como deve ser. Isto está em cima da mesa. Olha aqui. Olha aqui já em cima da mesa. É o Yuri a ser Yuri. Olha já aqui em cima da mesa. Espera aí. Tu já mandaste agora aqui a caixa. Espera aí. Para a gente ter que ver as justificações. Mas olhas para ali. Está bem. Mas ali olham eles. Mas olha lá. Agora falar assim. Isto tem um bom aspecto. Isto tem uma grande pinta. Este é o de 35 litros. E eles ainda têm o de 55. Este é de 35 litros. Mas olha lá. A pintarola. O rato que é para a gente não conhece. Desta. Olha a força que isto faz. Olha a força que isto faz. Olha a força que isto faz. Então tem que pesar. Se é o de frigorífico. Ora. Aqui dentro temos nada mais. Ah mas já tinhas aberto. Eu tinha experimentado em casa. Para ver se funcionava. Mas não funcionava aqui. Olha. Isto aqui para a malta ver. Malta. Isto tem aqui. Dois compartimentos. Ou seja. Este aqui faz de congelador. Fica mesmo congelado. Ok. E este aqui faz de um género de um frigorífico. Se tirares esta placa. Ok. Fazes tudo de congelador. Agora. Tem uma cena boé fixe. Imagina. Se tirares aqui vai aparecer. Isto é uma luz? Tem uma luzinha. Então pronto. Então pronto. Vamos ligar isto. Não meu. Isto era suposto a gente mostrar o produto fora da caixa. Começámos logo assim. Isto é um produto fora da caixa. Ah ok. Isto é um produto fora da caixa. Isto aqui é uma coisinha para encaixar aqui. Porque isto tem umas rodinhas aí. Estás a ver. Ah então espera aí. Vou buscar uma chave de estrela. Pode ser portátil. Estás a ver. Vou buscar uma chave de estrela. E depois tens aqui a outra pega para o outro lado. Vou buscar uma chave. Vou buscar uma chave. Para a gente meter aqui. Então é aquela parte que a gente para aqui um bocadinho o vídeo para montarmos as pegas. Não. Agora continuas aí a falar disso. Estes são os cabos. Estes são os cabos. Este é para ligar ao esquerdo do carro. No caso de... Temos uma caravana. Uma relote. Levámos para a praia para uma raiva. Pronto. Vocês façam disto a loucura que vocês quiserem. Olha aqui a chavinha João. Tem uma chavinha aqui tu. Tem uma chavinha aqui tu. Tem uma chavinha aqui tu. Exatamente. Desse lado é esta. É esta que é para ter as pegozinhas. E não sei se eu estou na câmera mas... Estás a todo lado. Se não estiver na câmera estou ao lado. Estás a todo lado. É exato. Oh! Boa daqui. Uma boa. É omnipresente. Agora. Deixa-me tirar aqui este. Fica um unboxing bueda estranho assim. Bueda estranho. Esta malta. Vídeos feitos. Pagos. E tudo. Para dizeres o que é certinho. E filmares tudo certinho não é com a gente. Pois também é verdade. A gente aqui é sempre para dar gás. É sempre para fundo. E assim olha. Mas olha. Isto era fixo para um gás pôr aqui mesmo quando estiver a filmar. Aqui no chão. Que a bebidazinha para dar a malta. Claro. Dá uma bozinha fresquinha. Então e olha. Mas espera aí. Quem é que enviou o produto à gente então? Foi a RANVI. Pá. Eles aqui. Então se faz a coisa. Se vocês conseguem ver aqui. Está aqui. É a RANVI. Isto é. Dá 12 volts car fridge. Ou então. 100. 240. Que é para a gente ligar. Em casa. Com o transformadorzinho. Aqui. Ah. Isto dá para o campo. Tem ficha. Tem fichazinha do isqueiro. Olha. Ó. Tens aqui ligas. Em casa. Pá. Este é o de 35 litros. Que eles nos enviaram. Mas eles também têm o de 55 litros. Está aqui. É só escolherem. O de 35 litros é 224 dólares. O de 55 litros é 282. Depois. Eu vou deixar aqui na descrição. Para vocês verem mais características. Mas basicamente. Ele tem os dois compartimentos. Como eu estava a dizer. Um faz de frigorífico. Outro faz de congelador. Aqui em cima. Temos as duas temperaturas que eles estão. Conseguimos pré-definir. A gente já vai ver aqui. O frio que isto faz. Pá. E basicamente. É um frigorífico portátil. Olha. Então. Vá. Continua. Continua. É um frigorífico portátil. O que a gente consegue meter. É esta pegazinha. E conseguimos. Como é. Até rodas atrás. Conseguimos levar para todo o lado. Também dá para matar um gajo. E conservar aqui. As partes cortadas. As partes. E por exemplo. Imagina. Vais a conduzir na autostrada. E passas um coelhinho. Ah. Exatamente. Pões aí refrigerar. Chegas a casa. É só tirar a pelezinha. E agora os vegans. Este coelhinho. Cuidado. Estamos chumbados. Estamos já a ser cancelados. Um coelhinho. Pronto. Não. E por causa da prósis. Iurideus não podemos. Não. Coelho é carne branca. Ah ok. Coelho é carne branca. Coelho é carne branca. É. Vamos abrir um tópico de discussão. Coelho é carne branca. Isto vai para baixo. Acho que isto vai haver um gajo que vai fazer cortes com isto. Coelho é carne branca. Coelho é carne branca. E não vou apostar essa merda que eu não sei. Estava. Coelho é carne branca. Bem. Põe lá aí na descrição se coelho é carne branca ou não. Vai. Bora lá. Sabes que isto vai gerar confusão. Coelho é carne branca. Coelho é carne branca. Bem rapaziada. Agora já temos isto montadinho. Como eu estava a dizer. A pegazinha. Aí para o Val. Agora sim. E assim. É só para rodinhas. Tem a pegazinha. Aqui dentro. Como eu estava a dizer. Agora temos que inclinar assim para a malta ver. A gente abre aqui. Esta também tem uma força dos diabos. Então tem que vedar. Se não vedarem. Quando abrimos. Temos aqui. Uma luzinha. Temos aqui. A parte. Olha aqui John. Temos aqui apenas uma temperatura. Já está a trabalhar. Já está a trabalhar. Já está. Tirar isto. Isto tem mesmo um compressor de frigorífico. Tem. Tem. Isto é fixe. Temos aqui. Uma temperatura. Agora enfia lá isto. Aqui dentro. Sim. Ah. Já está a trabalhar. Já estou vindo a trabalhar. Pumba. Apareceu duas. Apareceu aqui a outra. Se tiras isto. Apaga logo uma. Não. Pega. Olha. Apagou. Estas a perceber. Isto tem o contacto aí para definir. Não. Quando tu divides. Passa a ter. Fregorífico e congelador. Quando tiras. Fica só o congelador. Foda-se. Sempre está à frente. É fixe. Não é? É fixe. E aqui a gente consegue pré-definir. Está bloqueado. Vou desbloquear. Bloqueia tudo. Bloqueia sim. Conseguimos pré-definir. De menos vinte. Até. Menos vinte. Até vinte. Até vinte. Até vinte. De vinte negativos. A vinte positivos. Não. E tem muito espaço. Garrafas de água de litro e meio. Tem aqui um esgoto. Era o que eu estava a dizer há pouco. Tem aqui um esgoto para poderes no caso de... Purgar, não é? Não. Isto até é bacana. Imagina. Já está a começar a gelar as paredes. Já está. Eu ontem experimentei em casa. E aqui. Até fazia aqui mesmo aqueles gelinhos. Estás a ver? Do Snow Frost. Isto até é porreiro. Porque dá para meteres aqui gelo. Usares tipo geleira. Levas para a praia. Mantém a gelar. Mantém a gelar. E depois levas... Já. E não é isso, meu. Eu até tenho demais. Eu vou ultimeio. Quando vai fizer as churrascadas no meu quintal. Metes na rua para tirar... Venho aqui afanar isto ao standard. Essa parte vamos ter que negociar. Vá ou não vá? Ok. Eu vou-me sentar a beber as bejecas enquanto... Bem, malta. Então para resumir que isto foi assim um vídeo mesmo naquela. Para mostrar que o produto está a vocês. Fregorífico 35 litros. Manualzinho. Dá para ligar ao carro. Dá para ligar a casa. É portátil. É movível. Ao fim que se quiserem pôr em casa. Está disponível na Renvi por 282,99. É fixe? Dólares. Significa que dá para ir 250 euros. Isso aí tens de converter. E chegou rápido. Por acaso chegou rápido. Eles falaram comigo. Diz aí que vem Shipping Polónia. Eles falaram comigo se a gente tinha aqui já fritos para o standard. Eu disse não. Então conta com este. E pá. Tipo 5 diazitos. Agora podem enviar outros. Olha. A gente testava outros frigoríficos. Agora mesmo aqueles grandes. E da Brina Americana. E de França. Que venham cheios. E põem gás para onde ter aí a cena bacana. Vai malta. Espero que tenham curtido este vídeo. Foi um vídeo simples a mostrar. Não se esqueçam da história do coelho. Eu tenho que ir. Agora quando acabar o vídeo vou ver isso primeiro. Coelho é carne branca. É meu. Essa cena da carne branca está me deixando. Fiquem bem. Espero que tenham curtido. É isso. Empresas que queiram aqui aderir ao conteúdo do standard. Já sabem como me conta que está. Tudo na descrição. O link deste produto vai estar na descrição também. Tudo que ir para o standard tem que ter rodas. Tem que ter sobre rodas. Tem que ser 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 sobre rodas. Vai malta. Grande abraço. Fiquem bem. Fiquem bem. Um abraço. Obrigado.